As coisas mais naturais deste mundo, eu não quero que eles tenham medo das coisas simples da vida e nem quero que fiquem conversando a respeito de um mistério que não existe. E vocês, o que fariam no meu lugar? Acham que eu mereço? Eu estou certa ou errada? Certa ou errada? As coisas mais naturais deste mundo, eu não quero que eles tenham medo. As coisas mais naturais, eu não quero que eles tenham medo. As coisas mais naturais, eu não quero que eles tenham medo. As coisas mais naturais, eu não quero que eles tenham medo. As coisas mais naturais, eu não quero que eles tenham medo. As coisas mais naturais, eu não quero que eles tenham medo. As coisas mais naturais, eu não quero que eles tenham medo. As coisas mais naturais, eu não quero que eles tenham medo. As coisas mais naturais, eu não quero que eles tenham medo. Eu não quero que eles tenham medo. O que eles tenham medo. As coisas mais naturais, eu não quero que eles tenham medo. As coisas mais naturais, eu não quero que eles tenham medo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma